E aí, beleza? Você quer ganhar essa camisa aqui? Hã? Hã? Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrido na Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. E sim, minha voz tá um horror. Tá rouco, minha garganta tava inflamada, tá melhorando. Aliás, se você tiver alguma receita caseira aí pra melhorar, rouquidão, eu agradeço muito. Deixe nos comentários. Então, minha gente, o Corrido na Ar embarcou numa parceria muito legal com a Adidas e olha só o que eles aprontaram pra mim. Fizeram uma camisa dessa aqui pra mim, ó. Olha que legal. E fizeram uma preta também. Mas é o seguinte, a tiragem que eles fizeram é muito, muito, muito minúscula. Minúscula. Eles só fizeram pra eu gravar os vídeos usando a camiseta, que é legal pra caramba, claro. E eu preciso deixar claro que a camiseta é M. Eu não tenho P, não tenho Baby Look, não tenho G, não tenho GG. Eu só tenho um M dessas camisetas. Então, eu tenho uma branca e uma preta. A preta eu vou sortear pros padrinhos e madrinhas do canal. E vocês que estão assistindo aí, vão ficar com a branca M. Não tem outro tamanho. É a branca, lindona. Essa daqui, ó. Maravilhosa. Aqui, ó. Tchê. E aqui, ó. Tchê. Muito legal, ok? Camiseta Adidas de poliamidas. Maravilhosa. Tá bom. E o que você precisa fazer pra ganhar essa camiseta? É muito simples. Basta você deixar aí nos comentários abaixo, ou assim, Sérgio, eu quero ganhar a camiseta. Eu vou sortear a camiseta na sexta-feira, beleza? E vocês vão ficar sabendo quem será o vencedor ou a vencedora que vai levar essa camiseta super hiper exclusiva do Corrida Noir Adidas, beleza? Agora, se você quiser a preta, ou quiser outras vantagens, como desconto de 15% na adidas.com, 10% na Velocita, e mais outras coisas que a gente tá bolando, você pode se tornar padrinho ou madrinha no canal, e você ajuda financeiramente a gente. Pra você saber como funciona, vai lá em padrinho.com.br, barra Corrida Noir, e você vê como é que funciona, beleza? Assisti o vídeo até agora, muito obrigado. Até mais, eu espero no próximo estar com a voz bem melhor, tá? Tchau.